Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, antes de assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá ok? Deixar o seu like e se inscrever no canal da minha parceira Daniele Leite O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo E também de nos acompanhar nas redes sociais, que também vai estar passando aqui no vídeo Pessoal, e antes de mais nada, quero agradecer, tá? A gente já tá com 4.600 inscritos, eu acabei de completar 4.000 inscritos Já tô com 4.600, já vamos pra 5.000 inscritos E hoje eu vim aqui falar pra vocês, porque vocês querem saber o que eu estou fazendo Pra que o meu canal tá crescendo desta forma Então hoje eu vim aqui dar umas dicas pra vocês do que eu tô fazendo no meu canal Meu canal tá evoluindo desta forma Então, já vai deixando o seu like, tá? Porque eu mereço, tá? Porque eu vim aqui, eu deixei uma meta de like no outro vídeo Acho que chegou a 53 likes Não deu sem like, eu vi que muitas pessoas lá no vídeo Querem saber o que eu tô fazendo Não chegou a meta, mas pessoal, eu quero que vocês deixem like nesse vídeo Porque conforme eu vou vendo que vocês têm curiosidade de saber Eu posso trazer mais dicas, tá ok, pessoal? Eu vou falar todas as dicas aqui, porque senão o vídeo fica muito longo E eu não gosto de vídeo longo Eu creio que vocês também não gostam de vídeo longo Então, pessoal, a dica é o seguinte A primeira dica são tags Tags é mais ou menos o que? Palavras chaves no seu vídeo Eu vou deixar aqui palavras chaves em celular Pra quem envia o vídeo pelo celular, né? Que vai ser colocada, as tags vão ser colocadas aqui Eu vou deixando aqui pra vocês, tá ok? Quem envia vídeo por celular E no computador também Quando você envia pelo computador Aonde vocês colocam a palavra chave O que é a palavra chave? Pessoal, nada mais é se você vai fazer um bolo de chocolate Como fazer bolo de chocolate? Então, a tag vai ter que ser referente ao bolo de chocolate Você vai colocar na tag Como fazer traço bolo de traço chocolate Bolo de chocolate, como fazer bolo de chocolate gostoso Entendeu? Essas são as tags Por quê? A tag é pra ajudar as pessoas a encontrar o teu vídeo no YouTube Se você simplesmente faz um vídeo como fazer bolo de chocolate E lança lá, não tem tag nenhuma Dificilmente as pessoas vão encontrar o teu vídeo E se as pessoas não encontram o teu vídeo Dificilmente você vai conseguir pessoas pra se inscreverem no teu canal Ninguém vai conhecer o teu canal Então, essas são tags, tá? Eu vou deixar aqui, então Como você coloca a tag É enviando vídeo pelo celular E a tag no computador Tá? Vai passar aqui E outra coisa É aonde você divulga o teu canal Gente, não vira você divulgar o teu canal no Facebook Em grupos de Facebook De divulgação de canais Porque, gente, presta atenção Você vai lá divulgar o teu canal Lá também tem pessoas que estão divulgando o canal Eles não querem saber do teu canal Eles vão se inscrever praticamente Eles vão trocar inscritos Gente, pior burrada Não troquem inscritos Não faça isso Eu sei que a gente Eu mesmo já fiz muito isso Já fiz Então Mas, gente, isso é burrada Eu percebi muita coisa Quando você troca inscritos Você fala bem assim Ah, se inscreve no meu canal Que eu se inscrevo no teu canal Tá? Você vai lá e se inscreve no canal da pessoa Quando você vai ver Passa uns dias Você começa a se perder inscrito Por quê? Aquelas pessoas que se inscrevam no seu canal Começam a se desinscrever Então não vira As pessoas têm que se inscrever no teu canal Por força de vontade Eles querem te acompanhar Eu nunca Eu parei com isso Já tem muito tempo Que eu parei De pedir pras pessoas se inscreverem no meu canal Vou falar pra vocês que eu nunca pedi Já pedi Claro que eu já pedi O youtuber que eu nunca pedi Mas não faça mais isso Hoje o meu canal cresce naturalmente Não peço pra ninguém se inscrever As pessoas se inscrevem por vontade Própria Não peço pra ninguém Tá ok? Então gente Não faça isso Não peça pras pessoas se inscreverem no seu canal Falando que você vai se inscrever no canal dela Não faça isso Porque ela pode sim se inscrever Mas depois ela faz se desinscrever Depois fica triste Por que eu tô perdendo inscrito? O que que tá acontecendo? Meus inscritos tão só abaixando Outra coisa que eu vejo muito Mas muito Muito Mesmo São pessoas Em canais famosos Falando É Se inscreve no meu canal Que eu retribuo com 20 inscritos 20 contas Gente Pelo amor de Deus Essas 20 contas Quem tem essas 20 contas Se é que tem É tudo fake Que que adianta você ter 20 contas Inscrito no seu canal Mas nenhuma Assiste seus vídeos Nada Automaticamente o youtube tira Sabia? O youtube tira Se o youtube vê que a pessoa Se inscreveu no teu canal Ela não comenta Não faz nada Automaticamente o youtube Tira aquela inscrição Por isso que houve uns casos aí Que pessoas estavam perdendo inscritos Mas não era É uma atualização do youtube Você perde essa quantidade de inscritos São pessoas que se inscrevem no seu canal Não comenta Não faz nada Se inscreveu pra se inscrever Tá? É a tal da troca de inscritos Então Não faça isso Não vão divulgar em canais De divulgação Não divulga o seu vídeo O seu canal Nesses grupos Você quer divulgar Em grupo? Faz assim Faz de conta que o seu canal Fala sobre beleza Né? Você participa de um grupo Onde as meninas O que comenta lá É sobre beleza E tal Aí você faz o vídeo Ah papum Elas não tão interessadas Tipo assim Divulgar o canal Elas simplesmente Tão falando dicas de beleza Você faz um vídeo E posta lá Fala gente Eu tô fazendo um vídeo E tal Tá assim Aí a pessoa Lá tem mais chance De você conseguir inscritos Do que você Em canais Em grupo de divulgação Porque lá O intuito das pessoas É conseguirem Divulgar o teu canal Eles não querem saber mais nada Entendeu? E lá não Lá são dicas de beleza É mais fácil Você conseguir inscritos Lá Outra forma Outra forma bombástica De você conseguir inscrito Que é a que eu mais uso Vocês querem saber? Vou falar Vou falar É divulgar no Google+, Eu falo Eu falo Google+, Eu vou deixar aqui O aplicativo Mostrando pra vocês Qual que é Tá? Todos vocês têm Tá? Ela é vinculada Praticamente Com a sua conta do YouTube Tá? E participar Gente De comunidades Entra De qualquer tipo De comunidades Mas é o seguinte Lá é assim Faz de conta Que você participa De uma comunidade Que fala de comida Aí você faz um vídeo De receita Maravilhoso Você vai lá Nesse grupo E posta O seu vídeo De receita As pessoas vão Entrar Porque lá É justamente Um grupo Que fala De receitas Então eles vão Automaticamente Assistir o teu vídeo Agora não adianta Você participar De um grupo De receitas E fazer um vídeo De boneca E postar lá Gente Não viram Então não combina Tá? Você tem que Conforme A comunidade Que você participa Você posta Do seu vídeo Se você faz Um vídeo De boneca Você entra No grupo De Baby Alive E posta O seu vídeo Que as pessoas Estão lá Justamente Para poder ver Sobre Baby Alive Então eles vão Assistir o seu vídeo E automaticamente Vão se inscrever No seu canal Tá ok? Então entra E participe Gente Eu tenho Tanta comunidade E vou deixar Aqui pra vocês Também Mostrando pra vocês Tá? O que que é Acho que a maioria De vocês já deve saber Né pessoal? Vou ter que fazer Um vídeo explicando O que é comunidade E tal Então vai estar aqui O aplicativo E as comunidades E algumas que eu participo Eu vou deixar aqui Pra vocês Então pessoal Entre lá E participe É muito Bom Mesmo Com isso As pessoas estão Conhecendo O meu canal Tá ok Pessoal Tá chegando Muito inscrito Todos os dias Chega Muitas pessoas Gente Eu tô ganhando Em média De mais ou menos 100 inscritos Por dia Eu acabo De completar 600 De repente Quando eu vou Ver lá No contador Já tá Chegando Nos 700 Então pra vocês Verem Vocês podem perceber Comprei De completar 4 mil Já tô com 4 mil E 600 Inscritos Eu já vou Chegar Nos 5 mil Inscritos Eu ganhei 2 Eu completei 2 mil Inscritos Vem aqui No canal Vocês vão ver O vídeo Completando 2 mil Inscritos Eu te completei Dia 8 de janeiro Hoje é dia 19 Que eu tô fazendo Esse vídeo Hoje é dia 19 Tem mais ou menos 2 1 mês E 11 dias Por aí Tá mais ou menos 1 mês E 11 dias Eu ganhei Em torno De quase 3 mil Inscritos Eu ganhava 100 inscritos Por mês 100 inscritos Por mês Pra vocês verem Então pessoal É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos Como esse Tá ok Se vocês também querem ver Saber como eu edito meus vídeos Coloca aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem mais vídeos Como esse Coloca aqui embaixo Nos comentários Também Tá ok Pra mim saber E deixem like Nesse vídeo Tá ok Então Um beijão pra vocês pessoal E até o próximo vídeo Tchau tchau